Bora meu filho, se fosse para namorar já estava pronto. Oxe, aí é morto. Que tal do que? Três chapéus? Pode encher, pode encher, pode encher. Vai botar sem dó. Passa. Não tenho força não. Para arrumar a mulher, não perde a ajuda de ninguém não. É bom. Pode encher, minha mulher vai para. Vai com a faixinha daqueles porra lá para não rolar para lá também não. Vai se embora, meu filho. Como é que leva? Vai, irmão. O que pode para a mulher? O que pode para a mulher? Agora. Pude. Oxe. Camine, meu amigo. Não é você, ele mandou você. Boa vez. Bora, bora, cuide. Vai que a galera está vivo aí. Apesar de mim. Deu a gente vai só cair. Dó o quê? Dó o quê? Você vai também. Acompanhar ele, vai lá para a bota lá. Vai ele lá. Não cai nada, aí é o homo. É o homo. É o homo carregando o braço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, tá mais louco! Aqui! Derrame não, derrame também, hein! Você está morto, é? Oxi, xi, xi! Bora, homem! O que pode terminar? Rapaz, diz que é homem! Pelo amor de Deus! O que aconteceu? Ai, rapaz! Meu Deus do céu! Vai, vai! Bora, meu filho! Nós temos que terminar hoje! Oxi, xi! Espera aí! Espera aí embaixo! Eu vou de pé! Bora! Vai! Trazer peso, rapaz! Bora! Eita, menino! Seu melento! Pelo amor de Deus! É, menino demais! Nossa! Cuida! Meu Deus do céu! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Rapaz, vem! É, o cara, vai, vai! É furão! É furão! Carroide, eu devo pagar a comida para a mulher trabalhar. Rapaz, eu digo uma coisa, mas ela morre de fome! Carroide, sua mãe morre de fome, caralho! . 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 vai lá oa não adianta o passe meu Deus do céu caminha dizem que ainda está caro dá para lascar oa quem vai lá lá no canto lá no pelo amor de Deus lá no canto é lá tem que vai lá chama pelo amor de Deus cuide que tem que terminar hoje oxi pera ai bora amor de pé bora cuide é você é morto viu você é morto de vida eu sei pelo amor de Deus pô você não peca para trabalhar em nada mas rapaz como a de sua vida irmão como a de sua vida como a de sua vida como a de sua vida está achando ruim está achando ruim está achando ruim você está achando ruim vai lá vai vai beber água vai beber água vai beber água você nem um eu trouxe eu trai ele na carroça para você quem mandou que ele está achando ruim é o que quem mandou para você para ele em carroça menino foi ele foi ele não guarda sua parte e com uma de sua vida você acha ruim ninguém está aqui chamando filhos na para dizer sua opinião oxi e que fosse eu ia ter o que não é nada mesmo agora trabalha a sua parte não quer trabalhar fica em casa não quer trabalhar fica em casa beber água liga para casa não vai pegar mais vai bater sem dó também esse negócio de meu pé está doendo não é, vem com zoado pro lado viu aguenta, aguenta também bate sem dó, apilado ainda mais e mas meu pezinho está doendo o outro é ai não posso não, não posso não que não pode o que rapaz dó demais bota o pé vem do outro lado ai eu não aguento ai Chaguinho vira lá ele monta ele lá no mesmo lugar Chaguinho vai lá, vai lá meu filho ai, aqui é o caralho outra é só coivada mas foda também o outro está sorvido não é mais foda melhor que o outro oh, você não bebe água você está bebendo é água não é prego não pelo amor de Deus lá no canto, lá no canto no cantinho no cantinho no cantinho no cantinho no cantinho deve te zoar ai ei, beleza mas não quebra o carro quebra o carro, não é seu vai vai, vai logo espera ai que eu vou dentro, espera ai você vai dentro desse carrinho quem? eu vou de pé rapaz agora eu vou de pé oh Marzinho, que negócio é isso aqui rapaz? bora, não deixa quem Marzinho quer saber disso vem, bora ai meu filho, isso não vai dar certo não rapaz rapaz, você não me faça raiva não isso raiva do que? Marzinho, Marzinho quem Marzinho aqui rapaz? quem Marzinho? você não tem que jogar e cuidar você não tem que jogar e cuidar homem que ela morda, você deixa o pesquisa cala a boca homo você toa da animada velho viste a perna aqui joga ai, porra ai joga pega o que? não, sai dai vai sai dai vai para a porta ai, ai vai, dá um cara aí pra cá sai rapaz sai rapaz brincadeira rapaz sai dai brincadeira oi 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 quem vai oi 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 liga oi 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 ali dentro, tudo tem juiz na cabeça não brincadeira, brincadeira tudo tem juiz não é quando eu jogar ali dentro é, aqui dentro é xixi xixi calma pai calma pai calma pai brincadeira o que? eu vou lá velho não vai jogar nada seu velho não vai jogar nada seu bordo isso é um merda isso é um merda oxi agora ó ó deixa o teu olho na minha cara velho se eu me machucar se eu me machucar se eu me machucar quer aí eu joguei você? eu joguei você não eu joguei não brincadeira besta não tem muita outra não tem muita outra brincadeira velha besta se eu me machucasse se eu me machucasse ali se eu me machucasse uma caçã não vai de roupa uma caçã não vai de roupa nada pega o carrinho nada cê é barato ou nada você? aí fura mais agora pronto, você que não tem muita merda você, vem você e jogue palhaço você é um palhaço caiu, chega a carro de cu trancada olha, tem que tirar o meu cara, não metam muito seus duvidos, velho não metam lá, não metam as pedras dessas no meio dos seus negros quer que eu metam? quer que eu metam? tá fora, tá fora não, achei que eu estou com graça aqui ali ele me botou no burradinho, coloca logo aqui joga que você é formato, joga que você é formato você é um otário, você é um otário só comenta que é um cara que caminha ali, olha você tem nada, você joga nada, deixa eu parar agora desde que hora, velho não é todo dia que o cara tem, tem brincadeira achei o otário, hein isso aí, cadê o outro? vai para cá, filho da peste também pera aí filho da desgraça pera aí, filho da peste estou dando brincadeira, samba aí cadê? pega filho da peste cadê? para cá, cadê? correu? correndo, correu, cadê? faz o medo também, maior de Deus isso não é negócio é futuro não cadê? vou pegar aí cadê? cadê? tá aqui tá aqui cadê? 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 cadê também que você está vendo aí? a vitória vai trabalhando fica aí no emprego não aqui não, ninguém está me chamando aqui não ninguém está me chamando aqui lá com você não cadê? Therefore, effectively não tem brincadeira isso aqui não tem brincadeira eu vou me mexer mais velho deixa o dito não pode perder deixa o dito cadê? chen, cadê? vai fora loco! fica aqui em fonte deuration só vem para ensilar o saco cara vem e eu estou com brincadeira aqui é? mas não tenho medo de você não não tenho medo de você aqui não がlar o que? o que você quer? ah ah você me quer aqui? estou com medo de você? estou com medo de você por uma calça? senhor Otávio vai por ele, vai por ele o que? vai por ele o que? vai para o seu canto, vai ninguém lhe chamou aqui não quem está lhe chamando aqui na conversa aqui? eu vim chegando amigo ninguém está lhe chamando sai perdido, sai 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 aqui do dano muro agora vim ali agora vai agora não desculpa agora fale besteira fale besteira agora fale se liga vei se liga vei para de mim não cadê os outros? cadê os outros? você enjuazinho quer um porra né? desculpadinho não desculpadinho não, vai de tira com a minha cara vei você é um bosta rapaz você é um bosta bosta é você não bosta é você não bosta é você seu merda bosta é você bosta é você bota o meu peito não bota o meu peito quem é você aqui? quem é você aqui? ah 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 está fora está fora está fora eu estou no muro em sua cara eu estou no muro eu estou no muro tudo isso aqui não bota não bota não eu bato mesmo eu bato mesmo eu bato mesmo moça não vai quebrar no cordão você é doida? você é doida? você é doida? não eu vou até sair fora mas eu não me matar está no muro em sua cara aqui homo oh está de perto meu homo vou para dentro mas eu vou fazer uma besteira com vocês bota 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 bota